Olá, seja bem-vindo ao canal Dolors EPJ Informática. E hoje eu tenho um unbox, quer dizer, não chega a ser um unbox, né, porque é muito grande. Nos apresento hoje a Power Beam, tecnologia AC. Olha o tamanho dessa criança. Tá quase que não tá cabendo na tela do negócio. Meu Deus do céu, peraí, vou colocar assim. Olha o tamanho desse negócio. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer pra caber na tela desse negócio? Essa aqui é uma Power Beam AC 27 dBi. Olha aí como é que ela é. De frente, se couper na tela, né. Agora, por trás. O suporte pra poder prender, ó. Pode usar ela na... Encaixar ela na sua torre. O suporte pra você poder prender ela na torre. E... Vamos abrir! Agora a parte mais difícil e chata. Ah! 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 e olha o tamanho dessa antena que acontece ela tem um shield mas você pode ver que ela não tem um filtro na lateral dela é do metal ela é de plástico a tampa é de plástico vamos tirar daqui de dentro aqui ó tem a travinha aqui ó aí você puxa aqui puxou tirou a travinha aperta esse botão aqui ó e puxa o dipolo aqui ó para fora esse é o dipolo esse cara aqui ó que faz a mágica o tamanho desse negócio é uma coisa interessante ó aqui ó eu vou ver se consigo captar aqui na tela para vocês e esse buraquinho pequenininho aqui é o botão reset mas eu não vi nada escrito testei e é um botão aqui ó você aperta ele aqui aqui e reseta a antena e aqui tá o as informações dele aqui e mais dados dela vou focar aqui para vocês olha lá e aí beleza e esse é o dipolo deixa encaixar de volta para vocês verem como é que fica o mais bacana de tudo ela trabalha em 10 em 20 em 30 40 50 60 70 80 velho olha largura da banda do negócio gigantesca a antena top cara top 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 não ser usada para fazer um ponto a ponta aqui e assim se faz um ponto a ponto parte ruim dela ela tem um shield mas não tem um filtro em volta dela de ruído tivesse um filtro era melhor daria mais qualidade excelente antena um ótimo custo benefício e eu vou estar lá na torre depois vocês acompanham o vídeo dela da instalação o que eu tenho para apresentar para vocês para apresentar para vocês hoje é isso vou tirar aqui de novo são um carro na tela gigantesca e hoje e hoje você viu o vídeo da power beam ac essa gigante guerreira que o satélite é isso aí a gente se vê no o próximo vídeo beleza vai ficar mais dois vídeos aí na descrição e aí agora você acompanha a minha função de a gente tentar colocar essa tampa de volta pensa no trabalho que dá para tirar e colocar essa tampa a beleza a gente se vê no próximo vídeo valeu o clique inscrever-se no canal clique no sininho para receber as notificações e pronto agora quando sair um vídeo novo você vai receber o seu vídeo assim espero né youtube a gente se vê no próximo vídeo o a gente se vê no próximo vídeo e aí o 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri